Mais perguntas? Tem. O Miguel mandou aqui. Salve, salve, agentes. Qual o grupo de pagode... Lá vem ele. Qual o grupo de pagode com um título nobre ao virar um famoso personagem de literatura? Hã? Qual o grupo de pagode... Espera aí. Ele mandou meio confuso aqui. Qual o grupo de pagode... Qual o título nobre ao virar um famoso personagem de literatura? Título nobre ao virar um personagem famoso? Dom Pichote. Dom Pichote? Dom Pichote. Dom Pichote, boa! Era isso mesmo? Aí, caramba! Essa semana, eu quase desmaiei quando abri o YouTube e tinha uma live do Entre Shows. Foi curto? E teve mesmo? Teve. Teve. Continua a pergunta que eu já vou explicar. Foi, mas matei a saudade. Dani, você... Trabalha... Trabalha drugs. Trabalha drugs. De tão de parabéns. Quando vai voltar ao elenco principal? Então, é até importante tocar nesse assunto, Miguel, porque nós somos roubados, nós somos hackeados no Entre Shows, tá? Dani e Funari roubaram o nosso canal. É mesmo, Dani? A live era de vocês? Hackeamos, entendeu? Invadimos. Eles invadiram o canal. Mentira, não. O Funari veio e perguntou, pô, o Entre Shows tá lá parado e tal, não sei o quê. Vamos movimentar, posso abrir lá? Falei, pode, pode abrir a live lá, a hora que você quiser e tal. E aí, os novos três integrantes do Entre Shows agora, continua sendo uma menina e dois meninos. Quem? 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 Dani, Funari e Tobias. Sério mesmo? A gente fez uma live essa semana. Não foi ao vivo. Porque a gente... Não foi live ao vivo? Não foi live ao vivo. Quem que falou disso? O João Kleber. O João Kleber. Não foi live ao vivo. Mas a gente gravou assim, aí o Funari colocou umas edições e a gente subiu. Foi na segunda. Foi lá no QG, do Adelope? Não, foi na minha casa. Foi em casa mesmo? Eu assisti, eu assisti. Você assistiu? Aham. Aí passava moto, o interfone da vizinha tocava chegando comigo. É. Que legal, não tava... Você não divulgou? Divulgou? Não divulgamos. Entendi. Ainda, a gente tava vendo se ia ter alguém. Porque o Funari tem aquela... Não vai ninguém, que nem na festa de aniversário dele. Lotou. Ficaram, tipo, cinco meses juntas. Foi. Do nada. Ah, é. Não tinha lugar pra todo mundo sentar, porque o Teimoso falou que não ia ninguém. Porque a gente... Não, foi a primeira festa da história que foi surpresa pros convidados. É. A gente mandou no dia. Tipo, ah, a gente vai comemorar o aniversário do Funari. É hoje e venho. É. Hoje tá a hora. A gente foi. A gente foi. Aí o Funari ficou, não vai vir ninguém. Aí eu cheguei no lugar e juntei duas mesas. Eu falei, vamos puxar mais uma? Ele falou, não, porque não vai nem lotar essa. Vai passar vergonha. Aí puxou. E puxou cinco, né? Caraca, toma, tá, Funari. Toma na tua cara. Toma na tua cara. Toma na tua cara. Mas senão ele participaria aqui. Mas a gente vai ver se vai continuar com o Entre Shows. Ah, é uma boa. Tem um pessoal que sente muita falta. Sim. Só que o nosso não é só Entre Shows. É o nosso é... Entre Produção. Entre Shows Baixa Renda. É. É, Entre Shows BR. Por isso que é em casa. Que tem o Tobias. Às vezes o Tobias se irrita com a gente e late. E aí são assuntos do dia. Tipo, que nem rolava o Entre Shows. É, continuou com o Chora da Atena. Com os quadros que eles criaram. E aí a gente faz citações a eles. Tipo, como se estivessem morrindo. É. Citações, homenagens. O Danilo que falava o falecido agora é tarde. Não, o que que era? O não sei o que agora é tarde? Ele falava. Não era o falecido. Era o não sei o que agora é tarde. Finado agora é tarde. Alguma coisa assim. É, mas a gente pode gravar o Chora da Atena e mandar pra vocês. Pra vocês voltarem lá. A próxima mensagem também tem a ver com Entre Shows. A Leque mandou aqui. Oi, Gurias. Oi, Leque. Hoje a pergunta é um pouco diferente. Vocês sabiam que a Dani vai ter uma pegadinha do Silvio Santos domingo? Rê, rê, rê. Mas Dani, comenta sobre a nova temporada do Entre Shows. Ficamos muito... É, ficamos animados em saber da nova temporada. Beijos azul especial em vocês. Beijos. Desde que teve o Dia das Crianças, a Leque fica me zoando que ela era do time azul. Azul. É. Azul. Puxa saco da Iasa. Aí tudo ela fala azul pra mim. Agora. Tá comentando o negócio azul ou. É, porque o time azul ou. Que é o melhor. E a gente ganhou. Eu não gosto disso. Não. Vem embora, vou abandonar. Não, Dani, por favor. Vou lá, não. Não. A Dani já demitiu o Vitão. Já se demitiu. Hoje aconteceu tudo aqui. A gente já contratou a Dani hoje. Hoje mesmo. Não, a pegadinha que ela tá falando é dos stories do Metrô Vazio. Ah, entendi. Mas domingo? Não, foi terça. Ela falou que você vai ter uma pegadinha do Silvio Santos agora no domingo? O Silvio Santos passando o domingo e ele já fez essa pegadinha de tipo. Ah, de colocar. Um metrô vazio, entra um. O boneco Chucky. É. Nossa, eu ia morrer se fosse. Se fosse, imagina a Dani. Eu não assisto filme de terror, que eu tenho medo. Ô, meu Deus. Imagina, entra o Chucky lá. Eu desmaiavo, eu acho. É mesmo? Eu também não assisto não. Meu Deus, me livre. Aí ela tá falando que vai. Eu tô proibida só de assistir. Mas eu adoro. Não. Isso é triste. Lá no Beto Carreiro, você foi no negócio de terror lá? Fui. Não ia jamais? Fui. Assim, não era tão forte, não. Mas dava uns sustos. Eu saía gritando. Eu não era tão forte. Eu assim, lá dentro. Não pode filmar. Aí eu botei o celular filmando dentro da manga. Aí eu não percebi que eu filmava tudo assim. Aí dava pra ver só a serra elétrica. Isso. E eu... Daí a Vani saiu e falou assim. Ai, achei fraco. Aí eu falei. Por que você tava agarrada nas minhas costas, assim, de medo? Ela falou. Ai, é por causa do susto. Ela fala assim mesmo. Ela fala assim. É que eu imito as vozes das pessoas, tá? Tá, Vani? Eu não tô te zoando. Eu tenho meu lugar de imitação. Mas vamos ver se a Entre Shows vai ficar aí. A gente tava testando. É? Mas quando que foi isso? Segunda. Foi segunda ou foi terça? Segunda? Segunda, cedo? Meio dia? Foi meio dia. Mas só que eu acho que a gente... Se a gente continuar, a gente vai passar, eu acho que pra 11h30. Porque a gente não concorrer com... Meia, meia show não concorrer com a gente. Porque a gente é muito famoso. Perto do Igor, do Jean, o pessoal ia preferir assistir a gente. Aí vocês não querem... Vocês não querem estragar o projeto dele. Vocês não querem prejudicar os colegas. Vai falir o meia, meia show. Eu. Quem é dia, Igor? Ninguém. Que mais, então? Já rolou meia, meia show aqui no estúdio do Vênus? Não, ainda não, né? Ainda não. Então tem que rolar. Eles pararam de invadir, né? Pararam, mas eu acho que tem que voltar. Tem que voltar. Eu também acho. Não. Eu também acho que... Eu. Eu.